Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, na nossa base do verão está chegando e vamos dar continuidade aqui com essa base aqui de colonização, com 8 duplicantes, vamos ver se eu consigo finalizar essa base aqui hoje, olha só que malandragem do Matheus, que malandro, vamos ver se eu consigo botar essa base para funcionar de fato, porque ela está construída entre aspas, mas ela ainda não está funcionando, para isso eu preciso trazer ainda para cá mais um pouco de material, acho que faltou aço, vamos lá em Madarra aqui, trocar aqui o material que está sendo trazido para cá, tira aqui a rocha ígnea e manda trazer para cá o aço, cadê o material fabricado? Aço, pronto, certo? Eu posso colocar até o uso manual aqui, mas eu vou fazer diferente, vou mandar trazer o aço para cá, traz para cá umas 10 toneladas de aço, está bom. Mineral, não, material fabricado, traz para cá, certo? Depois que eles colocaram aqui, eu mudo isso aqui para sub-8 e aí começa a lançar as coisas para lá, e aí os pacotes chegam lá no destino, mano, vai ter muito microgerenciamento aqui hoje, tá? Nessa base aqui, porque tem muita coisa para ser feita aqui, parece que está simples, mas não está não, inclusive vamos começar a mexer com a árvore aqui também, né? Deixa eu já colocar aqui o bloco de automação dela, vai ser uma plaquinha de pressão, opa, vai ser uma plaquinha de pressão no centro dela, pode ser com o material mais próximo, certo? E aí fora isso, eu preciso daquela escadinha, né? Para levar o material embora, que ela vem daqui para baixo, que ela fica assim, ó. O problema de deixar assim é que os duplicantes podem ser que eles passem aqui por cima, né? Esse é o meu burro, é possível que eu tome uma chicotada dessa árvore à toa, mas ok, vamos deixar assim por enquanto. E aí fora isso, se tomar chicotada, eu tiro aqui o bloco e deixo para pôr no final. Eu vou precisar aqui de um... Ih, alguém estressou. Hum, é o Léo. Falei? Ah, mas aqui ele está de boa, mesmo ele estressando aí, está fazendo o serviço dele, pô. Aqui, ó, já escavou tudo. Ah, beleza. Ok, vamos continuar aqui, ó. Então agora, Léo, você vai descer aqui, até onde der, certo? E você vai escavar quatro de altura, que é aqui, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Eu vou passar a escada. É, aqui acabou ficando três. Por que ficou três? Acho que eu fiz errado, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Aqui tem bastante serviço para ele. E aí aqui ele escava essa área aqui e já escava mais três para baixo, certo? Aí fica tudo no esquema aqui. Dessa forma. Espero que ele não fique preso aí. Não tem problema ele estressar aqui, que ele rasga a mortalha, então não vai afetar outros, né? Ele está sozinho aqui nesse asteroide aqui. Está isolado, literalmente. Certo? E vamos voltar lá em sujade, que aqui o bicho vai pegar hoje. Então daqui eu vou ter que tirar esse bloco aqui, né? Para fazer o trilho, que vai trazer o material para cá. Ainda preciso decidir ainda como é que isso vai chegar aqui. Mas pode deixar dessa forma. E o que mais precisa ser feito aqui? Precisa ser construído toda essa área aqui, né? Vamos voltar lá em Madarra, que faltou tirar aqui, ó. Aí aqui eu passo para subir oito. E aí começa a entrega do aço lá. Já está enviando já. Os tiros estão ficando cada vez mais constantes, né? Olha lá, os tiros um atrás do outro. Por quê? Porque está cada vez chegando mais... Aí, ó. Cada vez chegando mais lixo radioativo. Atualmente eu estou coletando 3.231 por ciclo. Certo? Então estamos em um bom caminho aí. E aqui eu posso continuar desconstruindo, né? Por que eles pularam essas partes aqui de desconstrução? Eles não alcançaram. Vou botar uma pontezinha aqui, ó. Só para eles quebrarem esse restante, para não ficar nada para trás, né? Inclusive ficou ali um quadradinho para trás. Que beleza. Vou colocar mais um aqui, mais um aqui. Putz, para alcançar aquele quadradinho ali agora, eu tenho que colocar um aqui, um aqui. E um aqui. Pronto. Aí eles conseguem quebrar tudo. Aí depois eu continuo quebrando de cima para baixo. Não tem problema. Ó, eles continuam levando o aço para lá. Mas eu acho que de aço já deve ser o suficiente já. Então eu vou levar agora para lá um pouco de alumínio também. Então chega de aço. Vamos levar para lá agora. Alumínio eu acho que já tem aqui em algum desses, né? Tem areia aqui. Rocha ígnea. Não, não tem alumínio. É muito microgerenciamento. Essa parte do jogo eu não gosto muito não, tá? Essa parte específica aqui de ficar trocando materiais entre asteroides, particularmente, não é minha praia no One, não. Eu sou mais construir no mesmo asteroide e tal. Tanto é que eu demorei bastante para chegar nessa parte do jogo, porque eu estava realmente me distanciando disso. E aí leva mais 10 toneladas de alumínio para lá. Certo? Depois que ele carregar todo esse material aqui, eu troco para alumínio aqui. Vou voltar lá em sujade. Vamos ver como é que está a situação. Quebrou aqui, né? Porque é feito de alumínio, inclusive. Isso aqui deveria ser de aço. Por isso que quebrou. Então já desmonto isso aqui e faz de aço. Aí aqui já está fechado. Aqui está ok. Eu vou trazer para cá alumínio. Então já vou começar a colocar as portas. Eles estão com saída por aqui. Então já vou pôr a porta aqui. E eu preciso trocar o material daqui também, ó. Será que o jogo vai crachar se eu... Vamos esperar salvar? Para eu passar aqui o caneco do Mauro? Não é porque vai que o jogo cracha. Vamos ver. Teve algumas atualizações, né? De mods aí. Então pode ser que tenha resolvido aí esse problema de estar crachando quando passava o caneco do Mauro aqui no meio. Só esperar o jogo salvar para a gente ver. Ok, salvou. Vamos lá. Pimba. Olha, não crachou. Coisa linda. Está aqui para eles construírem esse pino aqui de baixo. Acho que eu preciso colocar isso aqui. Deve estar chegando alumínio já, né? É que não vai chegar porque eles não estão entregando os pacotes. Então eu teria que construir mais um autocoleitor ali só para... Só para fazer essa entrega dos pacotes do aço e depois eu vou ter que tirar de volta. Dois serviços. Olha aí a malandragem. Mateus de novo, ó. Ele gostou ali do negócio. Deixa eu tirar esse bloco aqui porque encheu d'água. E aqui eu posso colocar de volta este bloco aqui porque já está feito. Como é que eu vou fazer essa auto... Ó, você está apanhando aí, mano. Ah, passando por aqui também apanha. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou mudar isso aqui, ó. Vou desconstruir isso aqui. Isso aqui. Cadê, Zé? Coisa que ela está batendo mas não está acertando, né? É, eu tive a impressão que estava batendo mas não estava acertando. Mas eu vi gente com pouca vida então é melhor não arriscar. E aí eu vou fazer o seguinte. Então eu vou colocar um para baixo aqui. Assim, acho que aqui eles não apanham mais. Certo? E isso aqui vai ter um cabo de automação. Que, mano, eu não faço a mínima ideia para onde vai ainda. Eu nem parei para pensar nisso. Vou deixar com o elemento mais próximo. E vamos trazer ele para cá e para cá. Dessa forma. Ah, já tem aço. Vou desmontar isso aqui. E fazer já de aço ali. Inclusive para parar de quebrar esses negócios eu preciso começar a botar essa água para girar aqui, né? Eu acho que o encanamento está todo pronto. Eu só preciso trazer para este cano aqui, ó, a água poluída. E aí o giro começa. Acho que é isso mesmo. Hum, tem um cano aqui que não está plugado. Ah, aqui é cano de alumínio, pô. Aqui é cano de alumínio, ó. Né? Tem que trocar a temperatura aqui. E colocar de volta aqui o autocoletor agora de aço. Aí, chegou todo o aço já. Vou construir aqui esse autocoletor rapidão. Os pacotes já estão sendo abertos. Certo? Aqui eu vou ter que fazer uma mudança, né? Na queda do material aqui. Porque eu vou ter que trazer para cá a barrotone também. Então, eu vou puxar isso aqui mais para baixo. Colocar essa saída aqui. E aí, aqui eu vou ter um filtro de sólido. Que ele vai ficar aqui. E aí, dele vai descer o material. Pode ser de cobre, né? Que vai ser o material filtrado. Que no caso vai ser o barrotone. Vai passar por essa saída aqui. Certo? E essa saída, ela vai estar fechada conforme o sinal que a geladeira vai mandar. E a gente manda o restante para cá do barrotone. Que vai cair lá embaixo na árvore. Acho que é isso. E eu preciso colocar uma saída para cá, né? Porque senão ele não funciona. Eu posso até plugar aqui de volta. Não tem problema não. Porque o filtro sempre vai fazer com que fique girando aqui, né? O material. E aí, só vai descer para cá quando for barrotone. Se não for... E aí, quando encher o filtro, ele vai cair aqui embaixo. Beleza, pode ser assim. Não tem problema não. E aí, aqui é comestível barrotone. Tão de bola. Falta ligar isso aqui na energia. Tem energia? Coloca aí com o material mais próximo que tiver. Engata aqui. Engata aqui. E engata aqui. Por enquanto, estamos indo bem. Tem que colocar os materiais tudo misturado aqui. Não tem jeito, né? Deve estar chegando o alumínio já. Deixa eu já fazer a porta do airlock. Ah, não está chegando porque eu não mudei lá ainda no planeta principal, né? Então, aqui vai ser alumínio. Aqui vai ser... Não, tem que esperar o fio estar construído. E depois, do outro lado, vai ter outra porta de airlock. Vamos voltar lá. Mano, é muito micro. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui eu volto para oito. A sub. E aqui eu troco de aço para alumínio. Aqui é o metal refinado. Alumínio. Copia as configurações e cola aqui. E começa a mandar alumínio para lá, para mim agora, por gentileza. Então, o problema vai ser mandar o material para lá, né? Porque chegar lá, vai chegar. Vamos até lá. Que é o seguinte. Deixa eu até já posicionar aqui. Eu preciso aqui de um emissor de sinal. Que no caso, ele vai vir daqui, ó. É um emissor de automação. Ele tem que ficar exposto ao espaço. Né? Então, pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Um emissor. E aí, esse emissor, ele vai receber esse sinal aqui, ó. Vou deixar de elemento mais próximo também. Ele vai receber esse sinal. Certo? Que vai mandar o sinal para lá. E aí, lá em Madarra, vai receber esse sinal. Então, aqui é o receptor. Acho que eu tenho que nomear ele. Na verdade, não é obrigatório nomear, mas acho que ele vai ficar sem nome. É, tá sem nome. Então, aqui ele vai ser o 52B. Esse emissor aqui. Que é o que manda a mensagem para cá. E aí, indo lá em Madarra, eu construo agora aqui o receptor. Pode ser... Pode ser de alumínio. Vou colocar ele aqui. E aí, esse receptor aqui, ele vai estar linkado. Provavelmente vai dar para linkar por causa do satélite. Eu acho que o satélite, ele retransmite qualquer sinal, tá? Acho que ele não tem... Porque eu não vi nenhuma configuração dele. Então, ele deve retransmitir todos os sinais. Ó, tá vendo? Não tem nenhuma configuração dele. Então, é automático, né? Se tiver um sinal no caminho, ele retransmite. E aí, com isso, eu tenho um link lógico entre Sujade e Madarra. Certo? Então, fase 1 completa. O link já está estabelecido. Agora, o que fazer com esse link aí é outros 500, né? Nossa, dá para fazer essa saída aqui de chumbo. Aqui, ó. Posso passar o canecão do Mauro aqui também. Não tem problema, ó. Vai já ir construindo tudo. Aqui, eles já estão fazendo toda a parte da entrega do material. Eu preciso tirar isso aqui. Tira essa saída de transporte, que só vai contar essa de baixo. Passo o caneco do Mauro de novo. Não tem problema. Ficou misturando os materiais aí. Mas, mano... É a vida. Bom, tem material. Está chegando aí, ó. Aí, alumínio. Eles já estão pegando. Beleza. E aí, esse cabo aqui vai conectar aqui, aqui, aqui e aqui. Por que você não está conectando aí, meu filho? E conecta as bombas também. Que, no caso, elas deveriam estar automatizadas, né? Cabo de automação aqui. Entre elas e um sensor de ar. Tudo com o elemento mais próximo. O que tiver na frente, sai usando. Já tem energia. Opa, já tem energia. Só conectar aqui. Aqui. E aqui. E aqui, né? A turbina tem um... Tem um serviço aí também. Ó, o material já está chegando e caindo aqui direto. Ó, perfeito. Falta alguma coisa para ser construída nessa parte de baixo. Ok. Construíram os canos? Não. Ainda falta um aqui, ó. Beleza. Acho que eu tenho todo o meu sistema de refrigeração agora já completo. Vamos passar ele aqui, ó. Como é que eu vou interligar ele? Eu vou pegar essa água poluída que está vindo lá de baixo. E já vou jogar ela no meu sistema de refrigeração. Com uma ponte assim, ó. Lindo. Coisa linda. As coisas estão no lugar onde deveriam estar. Ó, ainda faltam algumas conexões aqui, ó. Por exemplo. Essa conexão aqui está faltante, ó. Pode usar o material mais próximo. E aí ela vai conectar aqui também. E aí ela vai fazer essa volta. Vai vir por aqui por baixo. Vai encher esses dois. Vai encher aqui. Vai voltar. Vai passar pelas células sem problema. Vai vir por aqui. E vai encaixar aqui. Essas duas células, por enquanto, eu vou ter que deixá-las desligadas. Então eu vou colocar aqui no máximo. Certo? Enquanto estiver acima de 20 kg, elas ligam. E aí elas ficam desligadas agora. Ah, legal. Os cabos de automação estão... Bom, elas devem ficar desligadas de qualquer forma, né? Liga aqui. E liga aqui. As automações estão todas desligadas. Aqui. Aqui está certo. Aqui. Tem que ligar as duas. E aqui. Tem que ligar... Vou fazer de aço esse cabo aqui. E você desliga, meu filho. O que você está fazendo aí? Que você já está se... Se coçando aí. Resfriador aquático já está se coçando. E aí, já tomou dano de sobreaquecimento já. Espera aí. Opa. Olha aí, olha aí, olha aí. Já temos um resfriamento acontecendo aí, hein? Vai gritando aí. Vai gritando, Léo. Alguém uma hora vai te salvar. E essa bomba aqui, ela continua trazendo água lá de baixo. Então está tudo certo. E aí vai começar a resfriar essa parte de dentro agora. Então, agora vai ser um problema. Porque eu preciso fazer com que os duplicantes parem de usar o traje. E inverter esses trajes. Porque agora eu vou resfriar essa parte de dentro que está muito quente. Olha aí. Está esquentando muito do lado de lá. Para isso, eu preciso fechar todos os lugares. Ah, tá. Falta eu colocar aqui água poluída, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma secada aqui nesse chão. Aqui e aqui, olha. Eu tenho que trazer água poluída para cá, olha. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Vou ter que tirar essa bomba também. E esses dois blocos. Aí aqui um esvaziador de garrafa. Um para você e um para você. Já que a água poluída eu podia soltar direto do cano, né? Mas, olha. Já começou a chegar a água. Já não deveria chegar, olha. A princípio, a coisa está acontecendo. Então, o cano de saída desse removedor de dióxido de carbono é aqui mesmo, né? Aqui. E aqui, olha. Dessa forma. Porque esse aqui ficou como material... Esse aqui ficou como... Não ficou como material mais próximo. E aqui, olha. Saída do dióxido de carbono. Ó, me parece que já... Beleza. Já encheu tudo de água poluída. Então, já está feito essa fase aqui. Só desmontar essa ponte. A porta de saída com o airlock daqui já está pronta. Né? Beleza. E agora... Eu só vou terminar a parte da célula aqui. Espero que tudo dê certo. Ó, aqui eu tenho que jogar uma água poluída. Pode jogar, por favor. Quanto de água poluída? Uns 2, 3 quilos. Provavelmente eu não vou ter isso, né? Aqui tem quanto de água? Aqui estamos falando de 400 quilos de água. Muita água aqui. Se eu quebrar este bloco aqui, eu consigo... É, vou quebrar este bloco aqui. Eu vou ter bastante água poluída. Pra secar na mão. Né? Porque senão eu não vou ter o suficiente aqui pra fazer a pressurização da célula. Aqui, ó. Rápido. Ah, vai cair lá embaixo. Ah, mas cair lá embaixo não tem problema. Né? Cair pra cá não tem problema. Vai cair onde a bomba está. É até bom. Botar esse polvo pra secar aqui, ó. E aí, pronto. Agora eu vou ter bastante água poluída. Acho que tá bom. Mas não é ruim, não. Eles colocarem toda essa água aqui na garrafa. Quanto é que tá aqui já? 400 gramas. Tá bom. Pronto. O resto seca depois. Beleza. Deixa esse restinho de água expoar pra lá. Ó, vamos ver. Estamos falando aqui de... Deixa eu pausar. 44 quilos. Já tá bom. Deixa eu copiar as configurações deste pra este. E tirar a água poluída daqui. Tem um gás errado aqui, né? Oxigênio poluído, ó. Vou ter que jogar a água primeiro por cima. Quanto deu aqui, temos 52 quilos. Tá bom também. Pode tirar. E aí, agora aqui eu preciso de água. Pouca água. Preciso de mais. E fora isso, aqui desse lado aqui também eu vou precisar de água, né? Podia jogar o restante da água poluída pra cá, ó. Pode fazer areia ali dentro. Quando virar... Vapor. Aí a gente vai lidando com isso conforme acontecer. 345 gramas é pouco, mano. Tem que ser pelo menos uns 2 quilos. Vou ter que tirar a água do cano, né? Alguém aqui tira a água do cano? Poderia tirar daqui, ó. Vamos descobrir agora. Esvaziar cano. Subir 10. Acho que alguém tira sim. Não, ninguém tira. Mas vai tirar agora. Vamos procurar aqui os cidadãos aqui. João tem 32 pontos e tá cheio de moral. Então é você, João. Pronto. Agora você tira. Aí, garoto. Aí, 10 quilos. 20 quilos. 30 quilos. 40 quilos. Tá bom. Agora sim, ó. Pega a garrafa. 40 quilos. Já derrubou tudo? Ih, essa célula aqui pode dar ruim, hein? E recopia daqui pra cá e desmonta essa. Jogou os 40 quilos no lugar só esse maldito. Foi mais rápido que eu. Pega a água aqui, mano. Vai, João. Tá de brincadeira, pô? Eles já estão tomando banho, já, mano. Mas não tô nem aí. Clicantes, eles... Eles fazem as próprias regras. Quanto deu aqui de água? 5 quilos. Pode jogar mal um pouquinho. Pronto. Resolvido. Pode desmontar e vamos trazer o resto da água poluída que eu tirei pra cá. Subi 10. Pode trazer toda a água poluída agora que ficou disponível aí na tela. E aqui eles podem secar daqui pra cá. É que tá pingando água ainda aqui, né? Aqui eu vou deixar por enquanto, tá? Até eu finalizar aqui toda a... Ó, tem quanto de oxigênio aqui? Muito bom, ó. 88 quilos de oxigênio aqui parado, ó. Já vamos aproveitar ele já. Deixa eu começar a tirar os trajes. Ó, já fez areia lá, ó. Falei que ia rolar uma areia, mas foi mais rápido do que eu pensei. É terra, né? Na verdade, mas aí transforma rapidamente em areia. Aí pronto. Já esfriou já o resfriador aquático. Muito bom. Já temos ali uma quantidadezinha de água. Água poluída já tá vindo pra cá. Eles tão pegando todas as garrafas. Pode jogar pra cá todas as garrafas que tiver de água e água poluída. O que tiver pode trazer. Bom, vamos lá. Agora vamos botar essa célula pra funcionar. É... Não pode ter nenhum outro gás aqui. Né? Então o que eu vou fazer? Eu já vou colocar a porta... De airlock aqui. Esperar ficar no vácuo ali dentro. Vamos meter uma portona de airlock aqui bonita. Aí, ó. Colocar até minha bomba de volta. Já tão usando o banheiro ali embaixo. Tá uma beleza já. Já tão fazendo o que quer. Essas portas aqui é acesso restrito, ó. Isso aqui é só pra... O gás se movimentar. Eles entram por aqui e saem por aqui, ó. E aí eles só vão lavar a mão... Pro lado de lá. Já ficou no vácuo aqui? Não, ainda não. Aí aqui eu já posso começar a fechar já, ó. Tongue stênio aqui. Tongue stênio aqui. Será que eles conseguem voltar? Se fizer esse bloco aqui eu tô achando que eles não conseguem voltar. Esse bloco de cima eu acho que eu vou ter que deixar, tá? Porque se eu fechar aqui eu acho que o hidrogênio não vai subir. Eu preciso que a primeira... Primeira baforada de hidrogênio precisa subir, né? Preciso manter o hidrogênio na parte superior. Isso. Ainda não está no vácuo. Tô esperando aqui ficar no vácuo, tá? Mas eu acho que... Não, não vai passar nenhum outro gás pra cá porque... É, o problema é que tem oxigênio poluído aqui dentro, né? Isso é ruim. É bem ruim, na verdade. Vou ter que colocar... Caramba, vai me forçar mesmo a... É, tem muito oxigênio poluído. Já tem quase uma quantidade respirável já. Vou ter que pôr aqui o menino, não vai ter jeito não. Desodorizador. E pior que se eu colocar ele aqui é capaz que ainda não dê certo porque vai ficar... Acho que é mais fácil eu fechar aqui embaixo. Vou fechar aqui, ó. Fechar aqui. E aí eu vou desconstruir esse bloco aqui pra ficar no vácuo. Hum, aí a água vai embora. Não posso desconstruir. Não, não. Vai ter que ser no... E não pode não. Não vou fazer aqui embaixo não. Pra eu começar esse aqui, era só eu colocar um desodorizador aqui, ó. Vou colocar um desodorizador aqui. Eu acho que já dá bom. Um bloco de malha aqui. E um desodorizador aqui. E aí eu troco esse bloco aqui. Pra este. E aí eu acho que já dá bom. Porque eu preciso pelo menos ligar. Energia pra ele. Beleza. Alguém traz pra cá o que precisa e vamos ver se vira oxigênio ali. Aí, boa. Já virou oxigênio. Eu vou dar uma piscadinha nessa célula aqui só pra ver o que acontece, tá? Subiu hidrogênio? Subiu hidrogênio. Boa. Beleza. Pode manter ligado. Não, oxigênio não. Acho que é isso, ó. Já deu certo. Já deu certo. Só fechar tudo. Pode fechar aqui. Fechar aqui. Pronto. E aqui, enquanto tiver... Por enquanto deixa pressurizar, né? Ah, boa. Na primeira já deu bom já. Esse hidrogênio não pode ficar aqui nesse bloco, ó. Alguém precisa fechar logo o bloco ali e tem que ficar oxigênio. Sai pra lá hidrogênio. Sai pra lá hidrogênio. Boa. Fechou. Aí, pô. Agora, deixa as duas ligadas. Coisa linda. Já tá tudo sendo resfriado aqui. Não, né? Tem que ligar o resfriador aquático. Liga o resfriador aquático. Aê, garoto. Enquanto aqui estiver acima de 15 graus, aí. Pode manter ligado. Pode fechar aqui. Não precisa mais. Aê, pô. Deu tudo certo. Temperatura. Ok. Essa água aqui vai começar a ser resfriada. Já tá a 50 graus e vai começar a baixar. E agora, sim. Agora temos oxigênio na base principal. Olha aí. Do jeito que eu gosto. Morrendo de fome. É o Léo. Tá preso, Léo? Cadê ele? Cadê ele? Ô, Léo. Vai comer. Ah, tá. Ele foi pegar o filé de pacu pra comer. Vamos zerro ela mesmo. Tem alguém preso aqui. Certo. Acabou a eletricidade porque provavelmente o cabo rompeu. Agora eu já posso colocar de volta aqui. Toda a minha parte energética, né? Que já tava tudo separadinho. Só que eu tive que desfazer pro negócio acontecer. Né? Que tava quebrando toda hora os transformadores. E aí vai aqui. Dois transformadores pra você. E dois transformadores. Não. Não é aqui. É coladinho um no outro. E dois transformadores pra você. Certo? O que ele tá avisando aqui? Que tem um loop? Loop de energia detectado. E é esse cabo aqui, ó. Que tá criando o loop, ó. Tem que desconectar ele aqui, ó. Aê, garoto. Pronto. E agora eu desconecto aqui também, ó. Pronto. Tá separadinho. Duas linhas de 2K. Como é que tá saindo a temperatura aqui do resfriador? Por enquanto, nada, né? Porque ele tá... É... 1.200. As bombas tão desligadas. Tá. Tem energia aqui o suficiente. Por que que o cabo tá chegando? Não, não tá passando de 2K. A carga potencial é 265. Mas não vai chegar. Então tá certo. Aí do lado de fora... Aqui também ainda tá certo. Deixa eu só separar... Este aqui que tem que chegar a energia pra cá. E pra cá. E pra cá. Aí, tá tudo separadinho já, pô. Caramba, qual que é a carga potencial disso aqui? Tem alguma coisa errada que ele tá ficando vermelho. Tem algum cabo conectado que não deveria. Que que é? Acho que é aqui, ó. Aqui, pô. Tava com o cabinho ali, né? Felipe Costa escaldando. Ô, Felipe. Sai daí, mano. No próximo update do jogo, né? Na próxima atualização do jogo aí que tá pra sair. Eles corrigiram esse negócio dos duplicantes sem traje, tá? Pronto. Voltou pra lá. Então, já temos oxigênio. Só que tá quente ainda, né? 60 graus é muita coisa ainda. Mas vai baixar por causa do resfriador aquático. Acho que toda a água que tinha pra trazer pra cá já trouxe. Já posso tirar esse cara daqui. Beleza. E aí já posso fechar. Aqui. E aqui. Certo? Espero que não faça nenhum bloco ali dentro de... De terra de novo. Mas se fizer, vou ter que abrir. Não tem jeito. Aí, beleza. Acho que agora é hora de... Ei, vou ter que passar o caneco do Mauro aqui. Aqui. Ah, caramba. Não era lá. Era aqui que tava dando problema. Acho que é o quadro. Ah, droga. Pronto. Voltei. Refiz aqui as coisas que eu perdi. Que era a parte da turbina aqui, né? E os transformadores. Acho que é isso. Aqui que deu zico. Acho que é esse cara aqui, ó. Essa tela de retrato aqui. Tá faltando fibra pra ela. Não tem problema. É... Então. Aí aqui agora, o que que falta? Falta... O que que tá dizendo aqui? 100 consumidores? Ah, faltou isso aqui, ó. Eu tinha feito já, na verdade, né? Conecta aqui. Conecta aqui. Basicamente isso. Pronto. O que que tá faltando aqui? Tá faltando só eu disponibilizar os duplicantes pra eles entrarem nessa parte de dentro. Para de trocar o material aí, pô. É só pra conectar um fio no outro. Pronto. Acabei cancelando ali o... O quadro de amálguma de ouro. Aí, pronto. Aqui já tá configurado pra eles não passarem, certo? Mas eu não posso abrir isso aqui ainda porque tá muito quente, mano, aqui dentro. Aqui em cima aqui tá dando 150 graus, ó. O que que esquentou tanto isso aqui? O abridor de pacote que tá esquentando tanto essa área? Vou fazer o seguinte, tá? Pra não ficar demorando muito, essa água aqui tá a 31 graus. Eu poderia passar ela, pingar ela na base. Porque a água de dentro do cano aqui tá... Ih, quebrou o cano aqui, ó. Ô, meu filho, faz isso comigo não, pô. Tava tudo indo tão bem. O que aconteceu aqui? Eu acho que eu vou trazer gelo. Acho que eu tenho gelo ainda aqui disponível. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, liquidificável. Quanto eu tenho de gelo disponível. Vamos ver. E aí eu troco aqui pra... Liquidificável. Será que eu tenho muito gelo? Aqui não faço ideia. Deixa eu ver aqui, né. Tá marcado aqui, Marcelo. Tem 19 toneladas, é isso? Vou tirar isso aqui que tá me atrapalhando. Eu tenho 19 gramas. Então vamos fazer diferente. Esquece isso aqui. Cancela o plano. Aí, deixa assim por enquanto. Vamos voltar lá e vamos jogar aquela água que eu tenho lá de baixo lá. Então eu já tenho uma água que tá subindo pra cá, que ela tá a 36 graus. Que eu posso puxar um cano pra ela lá pra cima. Porque essa aqui do cano aqui já tá muito quente. O resfriador aquático vai demorar um pouco pra ele estabilizar a base aqui. Então se eu pingar uma água aqui em volta aqui... Já resolvo boa parte do meu problema. É o Léo, né. Não, ele se... A não ser que ele esteja preso. Deixa eu clicar aqui. Não, não tá preso. Então ele não vai morrer de forma. É muito quente a base. A parte do meio aqui tá até ok, mas essa parte superior aqui tá muito quente. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui. Vou pegar esse cano aqui. Vou plugar ele aqui. Vou desconectar aqui. E vou levar essa água lá pra cima. Providências tem que ser tomadas, né. Eu pingo essa água a 36 graus aqui. Eu acho que já dá um... Já dá um alívio. É que eu tô perdendo também o oxigênio, né. Não pode esquecer desse detalhe aí. Que o oxigênio ele tá indo embora por essa porta aqui. Eu teria que tirar esses dois trajes aqui. Mas ia me atrapalhar muito tirar dois trajes daqui. Mas é que não tem mais muita coisa pra eles fazerem aqui, né. Que aí eu pararia de perder oxigênio pro vácuo. Eu vou desmontar então essas estações de traje aqui. Pelo menos duas. E aqui eles precisam chegar até aqui, né. A galera começou a fazer uma bagunça. Até onde? Na base principal. Ih, deu ruim aqui. O que aconteceu com os banheiros? Vamos ver. Nada. Tá tudo certo com os banheiros. Não se mijando à toa. Aí, agora eu vou fechar aqui pra garantir a pressão aqui dentro. Né, que o meu maior problema atual é isso, né. Não tô conseguindo pressionar o oxigênio aqui dentro. E aí aqui eu já posso até trocar aqui, ó. Pra ligar quando eu tiver abaixo de 3,5 kg. Pronto. Aí dessa forma aqui eu deixo automatizado já essa parte. Aí pra eu começar a resfriar isso aqui. É porque também eu tô com um probleminha aqui, né. Que aqui esquentou demais, ó. Isso aqui esquentou demais. E aí tá transferindo a temperatura lá pra dentro. Inclusive eu acho que esse é o meu maior problema, ó. Essa faixa superior aqui, ó. Eu vou trocar aqui pra bloco adiabático então. Que eu acho que é mais fácil. De qualquer maneira eu vou ter que resfriar, né. Trocar isso aqui pra bloco adiabático. Ó, pra parar de... Esse problema aqui de troca de temperatura. Ó, tá quebrando aqui as coisas por temperatura. Talvez eu nem precise desse cano que eu tô passando por aqui. Vamos ver. Tá muito quente ainda. Tá 58 graus a base. Vou precisar desse cano sim. Eu preciso dar uma resfriada. Deixa só entrar mais oxigênio. Que agora eu consegui controlar a pressão. Aqui, ó. Passar o caneco do Mauro aqui nesse cano aqui. E aqui. E aqui. E aí aqui vai entrar uma ponte. E pode pingar aqui, ó. Depois eu viro pro outro lado. Nessa água vai só dar a volta, né. Ela vai pingar aqui e ela vai cair lá pra baixo de volta. Por aqui, ó. Por esse buraco. Só faltou a ponte. Falei que ia terminar esse episódio com essa bagaça estabilizada, pô. Só falta a temperatura agora. O resto tá tudo ok. Ó, já tão dormindo tranquilamente nas camas. Já, já eu libero aqui o refeitório pra eles. Esse já melhorou aqui a temperatura. É, aqui já deu uma baixada já. Preciso começar a queimar esse hidrogênio, né. Tem 24 quilos de hidrogênio aqui que já deveria tá. Dando destino já. Eu não preciso de tantos armazenadores aqui. Mas não cabe um... É três de altura? Não, é quatro, né. Não é três mesmo. Dá pra colocar um de cada lado aqui. Só que aí como é que eu vou fazer pra levar ele pra geração principal? Pior que eu poderia até desconstruir a bateria e colocar... A bateria não. A plataforma e colocar ele aqui. Mas a bateria tá no local exato onde eu não consigo colocar ele. Ele tem três de altura. Dá pra colocar aqui no canto. Começar a torrar, né. Esse... Construir esses dois aqui. Um geradorzinho hidrogênio só. Assim. Um adaptador. E esse cabo aqui de ponta a ponta. E o experimento 52B ficou em segundo plano, né. Não dá direito. Eu preciso liberar aqui essa base aqui. Não tem jeito. E aí, este gás hidrogênio que está aqui... Vai descer direto e vai encaixar aqui. Pronto. O experimento 52B ali tá só esperando a comida, né. Tá ali só no aguardo já. A gente vai brincar com ele no próximo episódio com certeza, né. Porque agora já... Está tudo ok aqui. Então aqui, toda vez que estiver acima de um quilo, pode ligar as bombas. Acho que já dá pra fechar aqui, né. Pra parar de passar essa água poluída por aqui. Apesar que vai pingar aqui ainda, né. Essa ponte aqui eu já não preciso mais. Porque já tem a própria água já do sistema. Faltou um cano aqui só, né. Aí, beleza. Agora a água tá subindo. E aí eu vou começar a consumir esse hidrogênio. E mandar pra cá. Eu preciso automatizar esse cara aqui. O ideal seria que... Sim. Vamos ver como é que ele se comporta durante o dia. Porque durante o dia as baterias estão meio que... É, não estão aguentando não, tá. O resfriador tá consumindo tudo. É porque assim, até essa base esfriar o suficiente. Pro resfriador aquático manter ligando e desligando aos poucos, né. Eu preciso desse hidrogênio realmente pra dar essa força aí. Aí, eu começo a pingar lá em cima. Já baixou pra 45 graus aqui, ó. 40 graus. 39. Certo? Lembrando que são blocos de alumínio. Então eles têm um calor específico alto. Eles conseguem armazenar bastante temperatura. E aí eu passo pro próximo andar agora. Que é tirando esse bloco aqui, ó. Tira esse bloco. E aí eu consigo resfriar o próximo andar. Aí, já ficou o laranja aqui, ó. Essa água, ela tá fazendo um loop, tá. Ela tá vindo lá de baixo. Ela tá caindo aqui. E depois ela volta pra cá, pra esse sistema. Lá embaixo a água tá 32 graus. Vamos, gente. Só falta construir aqui, ó. Aê, garoto. Só que vai ficar desligado, né? Por enquanto. Porque não tem energia pra... Pra ligar as bombas. Mas vai ter. Pera aí que já vai ter. Qualquer coisa, eu tiro mais dois aqui e ponho mais um gerador a hidrogênio, tá? Não tem problema nenhum. Dá pra pôr mais um aqui de boa. Só quero testar com um só pra ver como é que se sai. Pra ver se pelo menos enche as baterias. Fora isso, tem o hidrogênio lá de dentro. Que eu tô jogando fora, né? Dentro da cápsula. Ih, caramba, eu tô perdendo oxigênio aqui. Era pra ter trocado por um bloco de... Aqui, ó. Parede de fundo, pô. Senão vai embora tudo meu... Como é que tá a temperatura aqui? Tá melhorando. Mas aqui ainda tá muito alto, ó. 60 graus aqui, ó. Tá muito alto ainda. Vou ter que esperar dar uma baixada. E vai demorar um pouco se eu realmente não fornecer... Aí lá, o hidrogênio vai começar a chegar já, ó. Aê, garoto. Na manha. Isso. Aê, agora temos um reforço aí na geração de energia. Energia da base. Ó, a bateria. Beleza, começou a encher a bateria. Perfeito. Ótimo. Quem fez a bagunça? O chumo. Eles tão fazendo bagunça lá no... Mas eu acho que é porque... Não sei o que eles tão aprontando aqui, não, viu? Isso aqui eu já posso tirar. Eu acho que eles conseguem desconstruir essa parte superior. Melhor esperar, né? Deixa aqui. Tira essa porta aqui já pra parar de me atrapalhar. E eu continuo desconstruindo essa base. Os tiros cada vez mais constantes. Vamos ver como é que já tá aqui o disparo. Estamos falando de... 3.900 rádio-raios por ciclo. Muito bom. E esse armazenador aqui ficou travado. Sub-10 nem precisava. Que era do... Alumínio, né? Pronto. Pode tirar o alumínio. Pronto. Agora sim. Agora sim, galera. É só uma questão de tempo. Né? Agora é só uma questão de tempo. Agora é só aguardar aí. Ó, aqui já baixou pra 34. Então eu já posso fechar aqui. Certo? Na verdade, eu poderia passar pro próximo andar, né? Tá 54 graus. É só eu trocar aqui por um bloco de... Assim, ó. E aí dessa forma eu vou esfriando esse lado. E depois eu esfrio o lado de lá. Da mesma maneira. Só que passar o cano aqui vai ser um probleminha, né? Mais fácil passar por fora esse cano. Tá muito mais fácil passar ele por fora. Puxo ele por aqui assim, ó. Pera aí que eu não consigo... Eu teria que pôr uma ponte... Não dá pra passar cano por trás do... Desse cara aqui, tá? Não tem como passar cano atrás dele. O cano não pega. Se eu colocar uma ponte aqui, eu não consigo pôr outra ponte pra tirar ele daqui de dentro. E aqui eu não consigo pôr ponte também. Acho que é mais fácil ao contrário, né? Me parece que é mais fácil pra cá. Assim, ó. Igual eu fiz do lado de lá. Dessa forma. Aí aqui vai uma ponte e uma saída de líquido aqui. Me parece mais interessante que eu consigo pingar dos dois lados ao mesmo tempo, né? Que vai dividindo. Não preciso depois ficar desligando um lado e depois o outro. Aqui ele já divide automático já pra mim. Assim. Passar aqui, ó. Por cima. Dessa forma. Como é que tá a temperatura aqui? 35, 37, 47, 47. Já é um probleminha, né? Mas tá bom. Vamos passar pro próximo andar. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Aparentemente não tá dando conta um só. Vou colocar mais um. Que aí a gente vai ter 1.600 de geração. E com isso eu consigo resfriar pra no próximo episódio já tá com a base pelo menos o suficiente pra liberar os duplicantes. Ih, caramba. Que beleza, hein? Vou colocar esse bloco aqui. Ninguém viu, ninguém viu. E aí eu coloco esse cara aqui. E ligo ele no sistema. E pronto. Tá resolvido. Energia. Ah tá, ele não tem material pra construir. Então, constrói do que estiver mais próximo. E faltou uma escada aqui também. Aí, beleza. Pronto. Agora sim. Porra. É muito micro, mano. É muito micro. No começo do episódio eu falei. Ia micrar muito aqui. Mas tá bom. Tá resolvido. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio pra mexer com o Experimento 52B. E aí já libera esses caras pra base aqui normal. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. E aí A gente se vê no próximo episódio.